Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui na TV do Core, estamos aqui na televisão, estamos nesse quadrado mágico, mas é o seguinte, não é um review completo, se vocês quiserem um review completo desse produto que eu vou mostrar para vocês, vocês deixem nos comentários, e nos comentários eu vou deixar um link para que você possa se você quiser adquirir esse microfone, eu não, peraí, produção, eu não trouxe tudo, mas enfim, eu vou mostrar para o pessoal, eu comprei um microfone, gente, é o seguinte, a gente aprende uns, como é que é, DIY, é do it yourself, você faz sozinho na sua casa, eu já fiz softbox, eu já fiz esses microfones de lapela que colam, muitas vezes é legal você querer praticar, fazer, mas a usabilidade, a prática não é muito boa dessas coisas, se não tiver outra situação, você faz, se não tiver dinheiro para comprar outro, que muitas vezes compensa mais você comprar um produto, por mais barato e que tenha aí uma, como que eu posso dizer, que tenha um custo-benefício bom, compensa mais você comprar do que você fazer, eu sou prova disso, e uns vídeos aí eu vou mostrar para vocês as coisas que eu já fiz, as coisas que eu já comprei, e é o tal negócio, se você precisa tirar um parafuso com a chave Phillips, não adianta você ir com a chavinha, apesar de eu ter feito um vídeo, eu vou deixar aqui no card, é aqui que mostra, é aqui, eu vou deixar aqui no card, para vocês verem, é da faquinha, faquinha de cozinha, ela é prática, usa para toda coisa, mas nada melhor do que uma própria chave Phillips, uma chave de fenda, um martelo, se você tem a ferramenta correta, você faz o negócio perfeito, tá? Não é o caso, se eu usar o microfone, o fone de ouvido do celular para fazer aí um microfone de lapela, depender na hora vai, mas gente, não dá certo, não dá certo, não dá certo, tá? Então compensa mais você juntar uma graninha, não é caro, tá? Claro, não vai comprar o de dezão, o de dezão é uma carniça, não vai dar certo, mas tudo bem. Esse que eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar o link na descrição, então se você quiser adquirir, você clica nesse link que eu vou deixar aqui, no dia que eu fiz esse vídeo, ele estava saindo, deixa eu reparar para vocês aqui, por 114 reais, mas o custo-benefício dele é top, eu não estou gravando com ele, tá? Estou gravando com esse coisa aqui, esse negócio aqui, esse headset, mas o que eu quero mostrar para você, deixa eu desmontar só esse pedacinho que eu trouxe aqui hoje, ah, está ali na caixa debaixo da cama, mas beleza, deixa, depois eu vou, se você quiser um review perfeito, completo, eu vou mostrar para vocês, que eu já mostrei para vocês o dia que eu fiz o unboxing dele, vamos ver se vai aparecer aí, ó, tá vendo? Como que tem que fazer? É assim, né? Pera aí, pera aí que saiu o negócio, ah, não vai dar certo não, vamos ver aqui pertinho, aí, ó, Mirfac Audio N2, eu só trouxe aqui três coisas, quatro, né? Eu trouxe esse negócio aqui, que eu já mostrei para vocês também, trouxe esse daqui, que se chama de Dead Cat, e trouxe o cabo, vem dois cabos desse daqui, esse daqui é o principal que você precisa se você gravar com o seu celular, que é o que eu estou fazendo agora, eu tenho dois celulares, tem um que está gravando o áudio e tem um que está gravando aí o negócio, você coloca aqui, ó, pode estar o vento do canchebo que for, que não vai coisar, tá? É que tem uma luz que eu deixei ali na frente para dar uma rebatida, mas tá beleza, dá para ver, né? Dá para ver? Então dá. E tem esse negócio aqui que você encaixa aqui, ó, tem que ser com cuidado, que esse daqui se quebrar, já era, já era, já era, já era, aí você deixa assim, que ele vai ficar assim, ó, você coloca ele no celular, tá beleza? E tem esse cabo, esse cabo, o que acontece com ele? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o desenho. Esse daqui vai no microfone, vai dar para ver, não? Não vai, né? Ah, não vai dar para ver, esse vai no microfone e esse vai no celular. Você coloca esse daqui no microfone e coloca esse daqui no celular, porque esse daqui tem as três pontinhas, as três pontinhas que precisa para poder colocar no celular. E você coloca, tem um som da hora, o som é muito bom desse microfone aqui. E eu vou deixar o link aí na descrição, se você quiser comprar um desse daqui lá na Amazon, a entrega é rápida, tá? Tem garantia, tem nota, tem tudo e é muito bom. Inclusive, ah, eu não estou agora com o meu, eu estou com o meu coisa aqui, esse daqui é um, aqui, o que que eu faço? Vou mostrar para vocês rapidão, se dá para mostrar para vocês. Olha o que eu estou gravando aqui no, estou gravando aqui, ó, tá vendo? Estou gravando aqui no celular. Eu coloco o meu celular aqui, esse negócio, esse negócio aqui, ó. Esse daqui é muito prático. Eu não vou mostrar não, se vocês quiserem ver, vocês falam assim, ó, faz um vídeo aí dos negócios, como que você faz para gravar, eu faço. Porque aqui eu só quero mostrar esse e falar para vocês que tem o link na descrição. Na descrição também, ou no primeiro, não, o link não está na descrição, o link está no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar também, no final da tela, o unboxing que eu fiz desse daqui, tá? E eu não lembro se eu fiz algum vídeo, eu fiz vídeo gravado não nesse canal, fiz no outro, mas beleza. Então, se você quer um review completo, mostrando tudo, como que eu monto, como que eu gravo, um teste de som no vento, na rua, coisado, vocês deixam nos comentários. Que eu vou fazer para vocês. Então, eu recomendo super o microfone Mirfac N2 para você, que segue aqui o Dr. Gore no YouTube, ok, ok, ok. Então, olha o seguinte, Instagram, Facebook, vai, segue nós, tudo nesses lugares, estamos aí para o que der e vier, beleza? Vou deixar uma tela final aqui, vai aparecer dois vídeos, clica pelo menos um. Não eu sei que você vai clicar, que é o dia que eu fiz o unboxing dessa carniça aqui, desse microfone. Carniça, mas ele é bom, tá? É nóis. Ok? 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 Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto